Muito bem, olha só, agora nós vamos mostrar um vídeo pra vocês aí, que está falando muito sobre o amor, o que gera o amor. Vamos ver esse vídeo? Aproveitar o tema de hoje, dá uma olhadinha aí, ó. Trabalhar amanhã é sábado. Ah, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. É? Tu não vem trabalhar. Ai, que saudade. Oh, meu Deus. Vou ficar de você. Eu também vou ficar com saudade da senhora. Mas se comporta, tá? Se comporta. Olha, eu também. Você também. Você também. Eu e tu. É. A senhora se comporta, tá? Eu e eu. É, a senhora se comporta. Tá bom? Ah, que bom. Até segunda-feira, tá, meu amor? Até segunda. Fique com Deus e até segunda. Até segunda? Uhum. Ah, meu Deus. Todos os dias? É. Demora, né? Parece que demora, né? É. Demora. Mas é rapidinho. Daqui a pouco já tô aqui incomodando. Ai, que bom. Eu adoro. É, gente. Tá vendo que coisa mais linda, né? Você não tem nem palavras. Não tem palavra pra falar. E um dom bonito de uma pessoa que é cuidadora de um idoso, de uma idosa. Olha que coisa. Você vê que ela ama o que ela tá fazendo. Carinho, né? Não é pai, não é mãe dela, né? É um ser humano. E olha que senhorinha lindinha, né? A gente se emociona. Se emociona. É lindo demais. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Obrigado.